Arrombado, vai lá e faz mais uma. Arrombado? Por que ele te chamou de arrombado? Ah, eu quero que ele se foda, ele pode falar o que ele quiser. É isso aí. Boa, 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 porque ele também fala isso pra mim. Fala? Fala. Vocês estão criando... Eu conheço muito as histórias de aluno que namorou o professor. Eu sei daqui que vai pintar um grande caso de amor. Igor já falou várias esquemas, Juliano.